Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez a gente vai fazer mais uma missão aqui no Subway Surfers A gente vai fazer então a missão número 1 que é score, fazer 30 mil pontos de score sem usar o jumping Depois no próximo vídeo eu vou fazer o de baixo que é fazer 30 mil pontos sem enrolar E depois eu vou fazer o de 160 mil pontos sem usar power ups Então vamos fazer primeiro o 30 mil pontos sem pular Usando então o Sun que vocês escolheram e usar o Overboard do Muzi Que é esse alce aí, né? Então bora lá Vou usar os itens aqui pra facilitar E já era, fizemos o 30 mil pontos sem enrolar e 30 mil pontos sem pular Cara, 30 mil pontos era muito rápido, era muito fácil Então era mais pra demonstrar pra vocês mesmo como conseguir essas duas missões, né? Esse vídeo foi mais um explicativo aí Opa! Pra quem tem curiosidade, olé! Pensaram que ia bater, hein? É aquilo que eu falei pra vocês, gravando com o Play Games Eu tô gravando muito bem, porque não dá lag nenhum É praticamente o jeito que eu jogo aqui, normalmente Como se eu estivesse jogando pra fazer pontos mesmo no Subway Então fica bem bacana usando esse Play Games, cara Fica muito legal Então galera, fiz mais duas missões pra vocês aí Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha aí Até a missão dos 160 mil pontos sem usar Power Ups Música Música